Então vamos ler aqui irmãos, 1 Coríntios 12 verso 3, a palavra diz assim Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Anátema a Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo Vamos ter uma palavra de oração Pai, muito obrigado por esta manhã tão preciosa É preciosa Pai porque foi o Senhor quem a preparou para nós Este é o dia que o Senhor fez para nós Estarmos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus Que teu maravilhoso Espírito Pai nos socorra Neste tempo que iremos passar aqui estudando a tua palavra Esteja abrindo a tua palavra para nós Esteja colocando um anelo em nosso coração Para que teu Espírito possa encontrar em nós caminhos Para revelar, para formar Cristo Para que ele viva a sua vida em nós de uma forma crescente De uma forma ascensional Obrigado Pai porque a nossa vocação ela é celestial Tudo isso foi possível Porque um dia Cristo realizou uma obra Ele voluntariamente quis vir a este mundo em carne Para cumprir toda a lei Todos os profetas, os salmos Tudo aquilo que estava escrito a seu respeito Se cumpriu nele Graças ao Senhor porque nós estamos nele Não apenas estamos nele Mas louvamos a ti Porque ele também está em nós Dentro de cada um de nós E agora Pai nos dá sabedoria Para compreender a tua palavra Que a recebamos com alegria Que a proclamamos Oh Pai com júbilo Para que em tudo teu bendito e precioso nome Seja glorificado Em nome de Cristo nós oramos Amém Mas eu disse semana passada Que para falar do Espírito Santo Quem somos nós para termos essa capacidade Se não ele mesmo Então nós nos colocamos À disposição do Espírito Com os nossos ouvidos Com a nossa boca Com o nosso entendimento Para que ele então possa se manifestar Falando a cada um de nós Um detalhe que é fundamental Para que a gente possa então Estar ganhando mais terreno No Espírito Quando eu falo ganhar terreno no Espírito Porque a obra que ele veio fazer em nós Não é outra a não ser Falar das riquezas de Cristo De quem é o nosso Senhor Nós conhecemos a Cristo Porque o Espírito Santo Que habita em nós É quem revela ele para nós Quem fala dele para nós Por isso que é necessário Nós cultivarmos A nossa vida com o Senhor Aos seus pés Depender dele Buscar dele Toda a sabedoria Todo o entendimento Para que ele então possa Expressar em nós A bendita pessoa Do Senhor Jesus Então Temos que Deixar O trabalho do Espírito Santo Ir fundo Em mim E em você Né Que ele Mude todo o nosso ser Amados Nós somos Privilegiados Por sermos Do Senhor Por sermos Dele um privilégio Muito grande Mas além do privilégio Nós também temos Responsabilidades Cada um de nós Vivendo No Espírito Quando nós vivemos No Espírito O que significa Viver no Espírito A resposta não é outra Irmãos É amando o Senhor Quando é que nós estamos Vivendo no Espírito Quando nós estamos Amando cada dia mais O nosso Senhor Né Isso é preciosíssimo Para cada um de nós Aqui irmãos Paulo ele faz Compreender Claro que a pena Aqui é de Paulo Mas é uma pena Que o apóstolo Paulo Não podia ter Esse entendimento Se não fosse o Espírito Então revelar Ao coração de Paulo Essa voz É do Espírito Faço compreender Que ninguém que fala Pelo Espírito de Deus Afirma Anátema Jesus Ou seja Maldito Jesus Por outro lado Ninguém pode dizer Senhor Jesus Se não pelo Espírito Santo Eu sei que existem Muitas pessoas Que às vezes falam Jesus Expressam o nome dele Mas verdadeiramente Nunca foram tocados Pela realidade Do Espírito Santo em nós Porque irmãos Sem o Espírito Santo As pessoas Elas não vão buscar O caminho Elas vão buscar a Deus Todo ímpio Todo pecador Buscam a Deus Temos que buscar a Deus Buscar a Deus Buscar a Deus E nunca vai encontrar a Deus Por quê? Porque Deus Está Revelado Na pessoa de Cristo E sem Termos uma revelação De quem é o Senhor Jesus Em nós Nunca vamos conhecer o Pai Jamais Não tem possibilidade Aquele texto Tão clássico Que nós conhecemos Quando o Senhor Jesus Então Estava ali E se aproximou Dele Filipe Dizendo o seguinte Senhor Mostra-nos o Pai Isso nos basta Então o Senhor Jesus Diz para Filipe Filipe Estou há tanto tempo Convosco E não tem de me conhecido Quem vê a mim Vê o Pai Como dizes tu Mostra-nos o Pai Ou seja O Senhor Jesus Estava dizendo para Filipe Eu sou Deus Que se fez carne Que está diante de você E ainda você Não me conheceu E por que então Que Filipe Não conheceu o Senhor Porque até aquele momento O Espírito Não lhe fora dado Mas quando então O nosso Senhor Jesus Depois que ele fez A obra da cruz Que ele entrou Acendeu a glória Ao trono da majestade Nas alturas Ele enviou Seu bendito Espírito Santo O nosso Consolador E pelo Espírito Nós podemos então Conhecer o Senhor Jesus Cristo Revelado nas Escrituras Revelado em nós Vivendo em nós E sendo formado em nós Esse é o ministério Do Espírito Para a sua igreja Para que nós venhamos Galgando passo a passo Olhando para ele Contemplando o Senhor Até que nós Sejamos elevados A um nível De maturidade espiritual Onde não apenas O Espírito Como diz Apocalipse Capítulo 22 O Espírito E também a noiva Dizem Vem Quando é que nós vamos Desejar que Cristo Venha buscar a sua igreja Só quando formos Homens e mulheres Que amam o Senhor E tão somente a ele Não vamos ter mais Nenhum ídolos Em nosso coração Aí se nós amamos a ele Vamos sentir saudade dele Vamos querer estar Junto com ele Aí toda a igreja Junto com o Espírito No nosso meio Dizendo O Espírito E a noiva Dizem Vem Amém E aí certamente Ele vai voltar Para buscar a sua igreja Porque Nós somos Simplesmente A noiva de Cristo Não estamos casados Com ele ainda Mas o dia do casamento Vai vir Então Ele já Fez a obra E foi para Preparar lugar Para a sua noiva Mas Irmão Será que nós Como noiva de Cristo Temos tido saudade dele Volta amado meu Volta bem depressa Né Então Aqui irmãos Primeiro que Conhecendo a palavra Estamos afinados com ele E para sermos preservados Pela graça do Senhor Temos que cultivar Uma intimidade com o Espírito Santo Uma comunhão com o Espírito Santo Para que ele então Abra a sua palavra para nós Irmãos O que nos chama a atenção Às vezes a gente passa Tão desapercebido Quando nós vamos orar Diante do Pai E clamar o nome do Pai Todas as vezes Vocês se lembram Quando você vai orar Pai A gente pensa que aquilo Parte de nós mesmos Mas o Espírito Santo Colocou em nós Um anseio Pelo Pai Então nós podemos clamar A gente pensa que isso tudo vem de nós mesmos Né Não vem de nós Irmãos Vem do Espírito que habita em nós Porque o anelo do Cristo glorificado É se relacionar com o Pai e com o Seu Espírito E ele nos inseriu nessa comunhão Como disse João lá na sua primeira carta A nossa comunhão É com o Pai e com o Filho Quando fala a nossa comunhão Claro que do ponto de vista humano Nós percebemos que é João falando E de fato ele escreveu Mas aquela palavra nossa A nossa comunhão É o Espírito com a Igreja A nossa comunhão É com o Pai e com o Filho É o Espírito quem nos ajuda É o Espírito quem nos assiste A termos uma comunhão com o Pai e com o Filho Porque ele pega firme conosco Lembra? Porque irmãos Em tudo a Trindade Santa está envolvida Quando fala a nossa comunhão com o Pai e com o Filho Mas cadê o Espírito? Essa nossa Ele falando A nossa comunhão Ou seja, ele está dizendo assim A minha comunhão com o Pai e com o Filho Mas como vocês Creram na obra consumada do Calvário Vocês também foram inseridos Vocês também precisam Devem participar dessa comunhão Então ele se insere junto conosco A nossa comunhão é Com o Pai e com o Filho Porque ele nos ensina Porque ele é o ensinador Ele é o lindo professor santo Que habita em nós A nós aprendermos a ter comunhão Com o Pai e com o Filho As pessoas logo quando nascem de novo Elas tem muita dificuldade em orar Ah, eu não sei orar Eu fico com medo Fico com vergonha Meus irmãos Mas quem vai ensinar a orar É o Espírito Às vezes Aquelas pessoas que não oram Talvez por negligência O Espírito Santo Vai fazê-las orar Se elas são filhos Se elas são filhos Filhos e filhas de Deus De que maneira O Espírito Santo Vai colocar circunstâncias Um pouco desajeitadas Na vida daquelas pessoas Para que elas sofram Então elas estão sofrendo Não vê saída Aí elas vão orar Ao Pai Aí o Espírito Vai estar auxiliando Elas a orarem ao Pai Nosso Espírito O Espírito de Deus Ele é muito prático em nós Ele habita em nós Mas Ele vai fazer Coisas que nos surpreendem Para a gente aprender a orar Né? Então Ele vai criar Uma série de circunstâncias Que nos levará A orarmos Mas irmãos Olha que lindo que é O Espírito do Cristo glorificado Que está destra do Pai Ele foi enviado a nós Pelo seu Espírito A vida de Cristo em nós Ela tem um anseio pelo Pai Né? Vocês se lembram em Gálatas 4,6 Que a palavra fala assim E porque vós sois filhos Enviou Deus O Espírito do vosso Filho Do Cristo glorificado Aos vossos corações Esse Espírito do Filho Ele clama a Pai Mas irmãos Abra lá em Romanos Capítulo 8, versículo 15 Romanos 8,15 Nós temos aqui Uma declaração tão linda Que nos mostra Que nós clamamos Claro Porque o Espírito Nos leva a clamar Diz assim Romanos 8,15 Aqui em algumas versões Está o Espírito Em letra minúscula Mas aqui é o Espírito Santo Certo? É o Paráclito É o Consolador Que aparece ali Na língua original Então diz assim Romanos 8,15 Porque não recebestes O Espírito de escravidão Para viveres Outra vez Atemorizados Mas recebestes O Espírito de Adoção Baseados Apareceados No qual Clamamos Abba Pai Então Em Efésios 4,6 Fala que o Espírito do Filo É quem clama Mas aqui irmãos Está dizendo Que nós recebemos Um Espírito Não de escravidão Mas um Espírito De adoção Por este Espírito Em nós Nós clamamos Abba Pai Essa palavra Abba Vocês sabem O que ela significa Significa Os judeus Até hoje Eles falam assim Os filhos Para seus pais Oh meu paizinho Querido Meu paizinho Amado Oh meu pai Uma ideia De uma intimidade Intrísica Entre pai e filho É esse sentido aqui Que o Espírito Santo Está mostrando Que clamamos Abba Pai Nós Tem muitos Que por uma falta De intimidade Com o Senhor Bater nas suas orações Já muda Até a entonação Da voz Oh Deus Estamos aqui Nesta noite Nesta manhã Em nome de Deus Isso revela Nenhuma intimidade Porque segundo As escrituras Os filhos de Deus Filhos de Deus Clamam a ele Abba Pai Ou seja Meu pai 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 Que delícia O Senhor Jesus Aquela oração Do Pai Nosso Ele começou dizendo Vocês orarão assim Pai Nosso Estás nos céus Então Essa é a ideia aqui Irmãos Agora um detalhe Aqui importante É que Nós só podemos Falar Abba Pai Se o nosso coração Está cheio Do Pai Por isso que Ninguém pode dizer Senhor Jesus Se não pelo Espírito Até Nas nossas orações Que elas são Muito inconvenientes As nossas orações São tão egoístas Mas o Espírito Santo Nos leva primeiro A clamar ao Pai Quando a gente fala Pai Quando você Clama Pai Você já percebe Uma segurança Tremenda Porque você está Se dirigindo Aquele Que pode Todas As coisas Nós Nascemos de novo E quando nós Nascemos de novo Irmãos Nas nossas orações Irmãos Começa na obra da cruz A trindade inteira Está envolvida De que maneira? O Pai planejou Toda a obra da salvação O Filho Voluntariamente A realizou E o Espírito Santo Ele vai pegar Tudo aquilo Que o Filho Realizou Na cruz E vai aplicar A nós Em realidade espiritual Porque Nas nossas orações Na obra da cruz Conhecimento da palavra A trindade Está envolvida É aqui em Romanos mesmo Olha só O versículo Deixa eu ver aqui O versículo 9 Que diz assim Presta atenção irmãos Olha se não está A trindade Envolvida aqui Diz assim a palavra Olha Vós Porém Não estáis na carne Mas No Espírito Espírito Santo Se de fato O Espírito de Deus Habita em vós Está vendo aqui Nós estamos no Espírito E o Espírito de Deus Habita em nós Agora Falta aqui o Espírito do Filho Para completar a trindade A parte B diz assim E se alguém Não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Percebe que muitas vezes O próprio Senhor O próprio Senhor Deixa nítido Para nós Toda a trindade Envolvida Primeiro Nós não estamos na carne Mas no Espírito Uma vida que é dirigida Guiada pelo Espírito Se de fato O Espírito de Deus Habita em vós O Espírito O Espírito de Deus E na parte B Aqui do versículo O Espírito De Cristo Não o Espírito de Jesus Mas o Espírito de Cristo Do Deus De Cristo Deus Vocês estão me compreendendo Irmãos? Que precioso que é isso E esse O Espírito Santo É quem vai testificar No nosso coração Que nós somos filhos dele Versículo 16 Diz assim O próprio Não é ninguém mais Ninguém menos Do que ele O próprio Espírito Testifica Testemunha Com o nosso Espírito Que foi regenerado Que somos Que somos Filhos de Deus Está vendo aqui Irmãos? Que precioso que é isso Agora Nós só podemos falar Pelo Espírito Quando ele Habita em nós Não existe Nós Sermos estabelecidos Senhorio de Cristo Sem nós Se não pelo Espírito Mais um texto Abra sua Bíblia No Evangelho de João Capítulo 14 Para nós entendermos De uma forma Bem mais Contundente Bem mais Profunda Aqui João Capítulo 14 Versículo 18 Olha que Coisa interessante Que coisa Magnífica Nós temos aqui O Senhor Jesus Estava aqui Logo Ele iria para a cruz Mas ele disse Uma coisa Muito interessante Para confortar O coração Dos discípulos Ele disse assim No versículo 18 João 14 18 Primeiro O 17 Ele vai dizer o seguinte Olha O Espírito O Espírito da verdade Que o mundo Não pode receber Porque Não o vê Nem o conhece Vós O conheceis Porque ele habita Convosco E estará em vós Então presta atenção Aqui Que ele habita Convosco Jesus estava Diante deles ali Ele habita Convosco Mas ele estará Em vós Ou seja Quando Jesus Cristo Fosse glorificado Ele enviaria Outro Consolador Que traria O pai O filho E a própria Pessoa do Espírito Ele disse aqui Para consolar os discípulos No versículo 18 Olha que lindo Texto Irmãos Não vos deixarei Órfãos Ou seja Vocês não vão ficar Sem pai Vocês vão ficar Sem Consolador Vocês não vão ficar Só Não vos deixarei Órfãos Voltarei Para vós Outros E aqui Não fala da sua Segunda vinda não Ele voltou Começou lá no dia De Pentecostes Ele voltou E o 19 Diz assim Olha irmãos Quantas promessas Que nos enchem Nosso coração De conforto e alegria Ainda por um pouco E o mundo Não me verá mais Isso aqui é muito triste Porque daqui Pouco tempo O mundo Não vai Não vai ver Mais o Senhor Irmãos Como e onde Que o mundo Vê o Senhor Hoje Vê na igreja Porque a igreja É o corpo De Cristo Se o mundo Não vê Cristo em nós Irmãos Tem alguma coisa Errada conosco Então Mas graças a Deus Que O mundo Não me verá mais Vós porém Me vereis Porque eu vivo Vós também Vivereis E o 20 Naquele dia Vós conhecereis Que eu estou Em meu Pai E vós em mim E eu em vós E eu dentro de vós Está vendo aqui Irmãos Que linda Que linda Palavra que o Senhor Tem nos dado Para nós Isso aqui Naquele dia aqui Está se referindo Ao dia de Pentecostes Quando então O Espírito Seria derramado Já foi derramado Hoje nós temos E somos habitados Pelo Espírito Então hoje nós Compreendemos Que o Filho Está no Pai E nós estamos No Filho E Ele está Em nós Entende? Se alguém está Em Cristo É uma nova criatura E vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim Nós estamos nele Mas Ele também Está em nós Ele diz lá em João 17, 23 Eu neles Dizendo para o Pai Tu em mim E eu neles Pai no Filho E o Filho O Pai e o Espírito Dentro de nós Isso é maravilhoso Isso irmãos Tira todo o nosso temor Tira todo o nosso medo Porque o Pai É aquele que Cuida de nós Cuida dos detalhes Da nossa vida Porque Ele se importa Conosso Né? Então esse é o nosso Bendito Senhor Por isso que Tudo na igreja No corpo de Cristo Tudo na igreja Irmãos Precisa de ser Santo Santo Porque a presença Do Espírito Aquela unção Do Espírito em nós Nos torna santos Nós temos uma figura Lá no Antigo Testamento Que aquele tabernáculo É uma figura Da habitação De Deus Deus vinha uma vez Por ano Para habitar Com o Seu povo Mas aquele tabernáculo Fala de duas coisas Fala primeiro Da igreja É uma figura Da igreja Aquele tabernáculo Uma figura Também do nosso corpo Irmãos Ali Tudo era Ungido pelo Senhor Porque tudo Tem que ser santo Na vida da igreja Quando nós então Reconhecemos a obra Consumada do Calvário Somos habitados Pelo Espírito Então em nós Nos filhos de Deus Tudo Precisa De ser Santo E quem nos unge É o próprio Senhor Quer ver? Dá uma olhada Tem um texto Que esclarece tudo isso É em Êxodo Capítulo 40 Apenas o versículo 9 Êxodo 40 Verso 9 Aqui nós vamos verificar Que tudo de fato É santo E precisa ser santo Né? Para a gente adentrar No estudo aqui Vamos lá Êxodo 49 Vai dizer exatamente isso Olha só aqui Deus estava ordenando Para Moisés Eu chego no versículo 9 Ele diz assim E tomarás o óleo Da unção O óleo aqui Nas escrituras É uma figura Do Espírito Santo E tomarás o óleo Da unção E ungirás O tabernáculo E tudo O que nele está Está vendo? Não apenas o tabernáculo Mas todos os utensílios Do tabernáculo Irmão, sabe o que isso significa? Aquilo que Pedro disse Lá na sua primeira carta Primeira Pedro 1, 15 e 16 Que todo o nosso procedimento Deve ser santo Irmãos O Senhor é tão sério Com relação A santidade A santidade A sua unção Então, olha só aqui E o consagrarás Com todos os seus pertences E será santo Irmãos Você percebeu Que a seriedade Disto Que este óleo da unção Era para ungir o tabernáculo E tudo o que nele está E será santo Então, irmãos Quando nós oferecemos Um culto ao Senhor De louvor De adoração Irmãos Tudo aquilo que mancha O nome do Senhor Toda a nossa preguiça Toda a nossa indisposição Para se reunir como igreja Às vezes Pessoas que Sem nenhum compromisso Que não tiveram Sua mente iluminada Uma mente renovada Vivam a vida Cristã miserável Vivam a vida De eu conheço a verdade Eu já sei de tudo Irmãos Mas se nós adentrarmos Nas escrituras sagradas A gente vai perceber Que quanto Que o Senhor Precisa conquistar O nosso coração Porque o nosso coração Se encanta Com as coisas do mundo Nosso coração Se encanta Com as cores do mundo Se encanta Às vezes Com visita em casa Se encanta Com o nascimento do bebê Eu não posso ir Porque gente Nós temos que priorizar O Senhor Em todas as coisas Então tudo Tem que ser santo Então hoje A gente vai analisar Aqui irmãos As implicações Do Espírito Santo Em nós Ninguém Pode falar Pelo Espírito Senhor Jesus Se não pelo Espírito Aliás Ninguém pode dizer Senhor Jesus Se não pelo Espírito Santo Então vamos avançar aqui Quem estabelece O Senhor e o de Cristo Na vida da igreja É o Espírito Santo Por quê? Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus Se não pelo Espírito Então é o Espírito Quem estabelece É o Espírito Quem torna Consistente O testemunho De Senhor Na nossa vida Entende aqui? Então o Deus Espírito Santo É a única pessoa Capaz de estabelecer O Senhor e o de Cristo Na vida Na experiência E nos movimentos Da igreja É por isso que Ele não pode ser apagado É por isso que Ele não pode ser Entristecido Se Ele é entristecido No sentido prático Então Nada do Senhor e o de Cristo Para nós Se Ele está Entristecido Ele certamente Não pode governar Não pode guiar Não pode liderar Não pode falar Mesmo que fale Não é ouvido E se o bendito Espírito Santo Estiver entristecido Ele não vai Nos dirigir E quando Ele não Nos dirigir Sabe o que faremos? Faremos movimentos Confusos Independentes Particulares Devaneios Intelectuais Devaneios de serviço Essa será a nossa praga Não o entristeçamos Irmãos Irmãos E aqui Paulo escrevendo Aos Efésios 4.30 Ele diz assim E não entristeçais O Espírito de Deus No qual Fostes selados Para o dia Da redenção Está vendo aqui Amados Então O que significa Num sentido Prático É entristecer O Espírito Santo De Deus Como que nós podemos Entristecê-lo Irmãos De diversas formas Primeiro Primeiro Uma vida Sem responsabilidade Espiritual O entristece Porque Ele já nos supriu De todas as coisas Você percebe Irmãos Que muitos Estão presos Nas garras De Satanás Porque o Espírito Santo Ele deseja Exaltar Cristo Em nós Revelar Cristo Em nós Formar Cristo Em nós Mas irmãos Qual que é a base Do nosso crescimento Espiritual Para a gente conhecer O amor de Deus A sua altura A sua profundidade É estarmos Juntos Com todos os santos Abra sua Bíblia Bem rapidinho Em Efésios Capítulo 3 A partir do versículo É A partir do versículo 17 Aqui Nós vamos perceber Que a única maneira Da pessoa do Espírito Exaltar Cristo Em nós É quando nós Estamos juntos Quando nós Temos prazer Na comunhão Aí Ele vai dizer O seguinte Versículo 16 Efésios 3 Verso 16 A carta aos Efésios É carta Endereçada A cristãos Que estão No crescimento espiritual Na roiostesia Buscando maturidade Então veja aqui Então Ele dá Aqui uma dica É uma linda oração De Paulo Ele diz assim Verso 16 Para que Segundo a riqueza Da sua glória Vos conceda Que sejais Não que eu seja Sejais aqui É plural Muitos Sejais fortalecidos Com poder Mediante seu Espírito No homem interior E assim Habite Cristo No vosso coração Pela fé Estando vós Quando que isso vai acontecer É quando vós Quando nós estamos Arraigados E alicerçados Em amor Afim de poder De poder Descompreender Com todos os santos Irmãos Com todos os santos Qual é a largura E o cumprimento E a altura E a profundidade E conhecer o amor De Cristo Que excede Todo o entendimento Para que sejais Tomados De toda a plenitude De Deus Você quer crescer? Então Procure Priorizar A reunião Da igreja Sozinho Ninguém Cresce Ah eu já sei Ah eu Eu não preciso Uma mentira Você está Retrocedendo Está Estagnando Na vida cristã E sabe Como que Uma pessoa Entristece o Espírito Santo Agora Aqui no mesmo texto De capítulo 4 Vamos Aí Olha só Volta um pouquinho Para trás aí Diz assim a palavra Olha só Então como que Entristece o Espírito Aqui no versículo 30 Nós já nos referimos aqui Não entristeçais o Espírito Né Então o que pode Entristecer o Espírito Versículo 25 Começa dizendo o seguinte Por isso Deixando a mentira Fale Cada um a verdade Com o seu próximo Porque somos membros Um dos outros Então Quando nós Mentimos Irmão Se nós começamos Contar muitas mentiras Nós também vamos viver Uma vida de mentira Isso entristece o Espírito Porque Ele é o Espírito Da verdade Entende Temos que Nos despojarmos Da mentira O que mais Que pode entristecer O Espírito Santo Aqui Versículo 26 Irai-vos E não pequeis Não se põe o sol Sobre a vossa ira Claro irmãos Que nós ficamos Muito indignados Nós vamos ter Algumas Iras Mas não Peque E outra coisa Se você de fato Naquela tua ira Ofendeu alguém Não se deixe o sol Se pôr Sem ser tratado Olha me perdoa Porque eu de fato Lhe prejudiquei Falei alto com você Estava irado Estava nervoso O Senhor O Senhor O Senhor nos entende Porque estamos ainda Num corpo Sujeito a tantas fraquezas Então Ele Isso Ele já nos perdoa Mas nós temos A responsabilidade De tratar Com aquele Que nós ofendemos E que nos ofenderam Também Porque se nós não Tratarmos Isso entristece O Espírito Santo De Deus Em nós E o que mais aqui Versículo 28 Aquilo que furtava Não furte mais Antes trabalhe fazendo Com as próprias mãos O que é bom Para que tenha Com o que acudir Ao necessitado Furtar Irmãos Às vezes Não é pegar Alguma coisa Escondido Do outro Também é isso Mas também Irmãos Querer levar vantagem Nos negócios O irmão está lá Louco Para vender o seu carro Porque precisa Ele tem necessidade Daquele veículo dele Mas ele precisa De repente Pagar a cirurgia Da sua esposa E ele quer Naquele carro lá O carro vale Cinquenta mil reais Mas aí Você tem cinquenta mil Mas você oferece Para ele Trinta mil reais Para levar vantagem Você está furtando Seu irmão Olha Isso entristece O Espírito E o Senhor Vai cobrar De você Com juros E correções monetárias Então não leve vantagem Né Muitas vezes É necessário Nós sofrermos A injustiça Irmãos Porque o Senhor Ele é muito prático Olha aqui Versículo 29 Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe A palavra torpe Aqui no original A ideia é de peixe podre Ficar falando Um monte de besteiras Gritando Xingando Maltratando Meu Deus Isso é coisa de mundano Não é alguém Que é habitado Pelo Espírito Santo Então Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Sim Unicamente A que for boa Para edificação Conforme a necessidade E assim Transmite graça Aos que ouvem Percebe E ele fala Então Quando nós falamos Aquelas Montes de besteiras Isso entristece O Espírito Santo Então ele fala Outra coisa aqui Longe de vós Toda amargura E cólera E ira E gritaria E blasfêmia Assim também Toda Malícia Tudo isso Entristece o Espírito Aqui Versículo 32 O perdão Também Temos que Perdoar aquele Que nos ofendem E aquele Que nós Ofendemos Temos que pedir perdão Porque se não fizermos Isso vai entristecer O Espírito Santo de Deus em nós Então nós não vamos ter O falar de Deus em nós O Espírito Para atuar em nós Irmãos Nós temos que estar Com o coração Puro O coração limpo Não amarrado Em nada Porque quando de fato Isso não é tratado Nós estamos dando lugar Ao diabo Para que ele entre Coloque a sua cunha A gente fica Parece que a vida cristã Não vai Então a pessoa Prefere ficar em casa Cortando uma grama No domingo de manhã cedo Ela Prefere Receber visitas em casa Fazer um almoço Para a sogra Para o sogro E não vir Para ouvir a palavra de Deus Isso entristece o Espírito Porque o Pai Irmãos Nós temos a semana inteira Para fazer um monte de coisas E só Domingo Nós nos reunimos Para ouvir a palavra E nós Faltamos a esse Tão importante compromisso Isso entristece o Espírito Santo Porque irmãos Imagina só Nós estamos aqui tratados Sendo tratados pelo Senhor E os irmãos em casa Fazendo o que? Aquilo que eles acham Que é importante Porque eles não Têm uma mente renovada Se tivesse uma mente renovada Eles estariam aqui Prostrados Debaixo do nome de Cristo Para ouvir a palavra dele Estão me compreendendo Hermoso O que entristece o Espírito? Por isso que a vida de muitos Elas não é ascensional Vivem a vida miseráveis Mas pessoas Que são totalmente Malacafentas Pessoas que são Totalmente esquisitas E tem um bom nome De cristianismo Tem um distintivo De cristão Eu faço Eu pratico Estava esse final de semana Tratando com um grupo De irmãos ali Em Campo Grande Uma chácara Que é um paraíso Falando De um grupo também De adventistas Vamos tratar aí O foco deles É voltar para o sábado Sábado Guarda sábado Guarda sábado Isto não é o fundamental O fundamental É Cristo sendo revelado E sendo formado em nós E uma senhora lá Muito querida Ela me trouxe uma revelação Para o meu coração Tão grande Um dia nós vamos tratar aqui Sobre lei e graça Mas ela disse Por que aqueles homens Queriam matar a Cristo Porque Cristo Violava o sábado E se declarava Filho de Deus Como você pode dizer Que é filho de Deus Se você então Você não guarda o sábado Você se prostitui Com o sábado E se declara filho de Deus Ou seja Você só pode ser um filho de Deus Se você guardar o sábado Misericórdia irmãos O sábado foi feito Por causa do homem Não o homem Por causa do sábado Entende? Só que em Cristo O nosso descanso Não é apenas o sábado É todos os dias Segunda a segunda Porque ele é o nosso descanso Ele é o cumprimento do sábado E Mateus 28.1 A palavra fala assim No findar dos sábados Ou seja Não existe mais sábado Porque no singular ali É que os sábados acabaram Porque o sábado Era sombras do descanso O descanso em realidade veio Não existe mais os sábados Para o povo de Deus Existe a realidade do sábado Você guarda o sábado? Guardo Quem que é o teu sábado? Qual o sábado que você guarda? O meu sábado é Cristo Percebe? Colossenses 2.16 Vai dizer exatamente isso Irmãos Mas então Não entristeçais o Espírito Porque irmãos Nós podemos entristecê-lo Abra no Salmo 78.40 Aqueles O povo de Israel do passado Eles entristeciam O Senhor De diversas maneiras São muitos textos Eu não vou citar aqui todos Mas apenas esse aqui Para que depois Irmãos Possam ler Salmo 78.40 A palavra Ela diz assim Olha Todo esse capítulo Vale a pena Irmãos Vocês lerem depois em casa Tão precioso Diz assim Salmo 78.40 Quantas vezes Se rebelaram Contra ele no deserto E na solidão O provocaram Essa palavra aqui Provocaram No original Significa O entristecero Porque o Espírito do Senhor É uma pessoa Não é como diz É uma força É um poder É uma energia É uma influência Não Ele é uma pessoa Nós não podemos entristecer Uma energia Nós não podemos entristecer Uma força Nós podemos entristecer Uma pessoa Ele é uma pessoa E que habita Dentro de nós Né Uma outra coisa Irmãos Que entristece o Espírito Santo É uma coisa chamada Incredulidade Abra lá em Marcos Capítulo 3 Verso 4 e 5 Evangelho de Marcos Capítulo 3 Versículo 4 e 5 Que preciosa Declaração aqui Então aqui Aqueles homens Aquele homem Da mão ressequida Né Que Jesus curou Ah Mas Observa Que quando Jesus Entrou ali na sinagoga Estava ali um homem Que tinha Ressequido Uma das mãos Estava observando Jesus Para ver se O curaria Estavam né Os judeus ali Os fariseus Observando a Jesus Para ver se ele curaria Em dia de sábado Afim de o acusarem E disse Jesus Presta atenção Olha aqui A incredulidade Daqueles que guardavam O sábado E disse Jesus Ao homem Da mão ressequida Vem para o meio Então lhes perguntou É lícito Nos sábados Fazer o bem Ou fazer o mal Salvar a vida Ou tirá-la Mas eles Ficaram em silêncio Porque eles não tinham Esse silêncio aqui Significa que eles Não tinham convicção De nada Eles tinham lei Na cabeça Mas não tinham convicção E o versículo 5 Fala assim Olhando-os ao redor Indignado E conduído Triste Com uma dureza Do seu coração Disse ao homem Estende a mão Estendeu-a E a mão Lhe foi restaurada Retirando-se Os fariseus Conspiraram Logo com os Erudianos Contra ele Em como Lhe tirariam a vida Está vendo Ele estava aqui Transgredindo Um mandamento Que o senhor disse lá Não matarás Só que o sábado Também está inserido Neste mandamento Não matarás Porque Tiago Vai dizer o seguinte Se você Guarda toda a lei Mas transgride Em um só Se torna culpado De todos Eles não entendem Mas nunca vão entender Se o espírito Não revelar Mas aqui O que trouxe tristeza Para o coração Do filho É que Eles Eram de coração Duro Eles não Criam Naquilo Que o senhor Estava dizendo Para eles Em Hebreus Capítulo 3 Verso 12 A palavra fala assim Olha Irmãos Cuidado Irmãos Que não aconteça Em qualquer um De vós Perverso coração De incredulidade Que vos afaste Do Deus vivo Crer Significa estar unido A Cristo Incredulidade Estar separado De Cristo E aí nos afasta A incredulidade Ou nos une A Cristo Ou nos afasta De Cristo E o Espírito Santo É este cimento Que une Cristo a nós E nós em Cristo O Pai a nós E nós no Pai Entende? Muito precioso Vamos avançar Um pouquinho mais Aqui irmãos Então Onde quer Que você Veja A exaltação Do homem Isso não é obra Do Espírito Santo Você pode olhar Para um movimento Que se diz evangélico E se há uma Exploração E exaltação Do homem Isso não é obra Do Espírito Santo Onde o Espírito Santo Opera Ou age Jesus Cristo É exaltado E tudo mais Se desvanece Porque a glória É para ele Então somente Para ele Muitos líderes Evangélicos Não faz outra coisa Se não Em entristecer O Espírito Santo Usando palavras Que ele não disse Obras que ele não fez E experiências Que ele não gerou Atribuindo ao Espírito Santo Aquilo que não é obra Do Espírito Santo Experiências humanas Intermináveis Experiências emocionais Experiências bizarras Que é estranhas E experiências demoníacas São muitas vezes Consideradas como Provenientes Do Espírito Santo Principalmente Na área de Profecia Quando vem aqueles Homens Aquelas mulheres Que se declaram Tão Cheios de Deus Tão cheios do Espírito E diz para você o seguinte Eis que Deus Mandou lhe dizer Irmãos Tudo que Deus tem Para mim E para você Está aqui Na palavra dele Está aqui registrado Fora das escrituras Irmãos Tem profecias Que procedem Do subsolo Do inferno Que vem trazer Falsas ilusões Para as pessoas Tão carentes De Jesus Que são negadas Para ela Este pão Verdadeiro Vamos ler aqui Jeremias 23 Versículo 31 Tem um que diz assim Eis que eu sou Contra esses profetas Diz o Senhor Que pregam a sua Própria palavra E afirma Ele disse Está vendo aqui Então Usam as suas línguas E declaram O Senhor declara Né Eis que Deus Mandou te dizer Nesta manhã Cuidado com isso Irmãos Tudo que Deus Tem para dizer Para mim Para você Está aqui Na sua palavra Está na sua palavra O que eles Sabe o que esse povo Aqui deseja Eles desejam Coisas Aprazíveis Eles desejam Uma vida Romanciada Que nós entendemos Como que Ilusões Tem muita gente Iludidas Porque querem As coisas Boas de Deus Querem as coisas Aprazíveis De Deus Ah Que Cambada De evangélicos São santos Muito pelo contrário Estão dando ouvidos A ensino de demônios Estão desejando Coisas Aprazíveis Para eles Quer ver só Tem um texto aqui Em Isaías Capítulo 30 Versículo 9 e 10 Isaías 30 Verso 9 e 10 Olha o que as escrituras Nos informam aqui Que são Que eles são de fato Um povo rebelde A palavra Ela diz assim Olha só que interessante Isaías 30 9 e 10 Porque Povo rebelde É este Filhos mentirosos Filhos que não Querem ouvir A lei do Senhor A palavra do Senhor Não querem Se eles não querem Ouvir a palavra do Senhor Eles querem o que? Ouvir vozes A palavra fala Paulo fala Lá em 1 Coríntios No mundo há muitas vozes Mas o Cordeiro Ele fala assim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Ouve aquilo Que está escrito E agora Olha aqui O versículo 10 Diz assim Isaías 30 10 Eles dizem Aos videntes A palavra videntes Aqui No hebraico São os profetas Eles dizem Aos profetas Não tenhais visões E aos profetas Não profetizeis Para nós O que é reto Dizei-nos Coisas aprazíveis Profetizai-nos Ilusões Desviai-vos Do caminho Apartai-vos Da vereda Não Nos faleis Mais do Santo Israel Profetiza para nós Coisas boas Profetiza as coisas Coisas que são ilusões É isso que o povo gosta Esse tipo de profecia Irmãos Que enche as igrejas Evangélicas Que iludem o povo Mas irmãos Quando essas coisas Chegarem ao fim Eles vão perecer Eternamente Porque nunca Se importaram Em conhecer o Senhor Em conhecer a sua palavra Né E também Não para aqui Irmãos Então Peça ao Senhor Discernimento espiritual Para identificar Esses ventos Da falsidade Ventos No hebraico É espírito Esses espíritos De falsidade Que enche o coração Dos incrédulos De vãs esperança Vamos dar um pulinho Lá em Jeremias 23 Vamos ler dois versículos Ali O versículo 16 e 17 Jeremias 23 Versículo 16 E 17 Que diz assim a palavra Olha só Se não é isso Que de fato Está acontecendo No meio do povo De Deus hoje Diz assim a palavra Jeremias 23 16 Assim Diz o Senhor Dos exércitos Não deis ouvidos As palavras Dos profetas Que entre vós Profetizam Irmãos E por que Que muitos Evangelicos E crentes Dão ouvidos A esses Como é que eu vou dizer Aqui Charlatões Não deis ouvidos As palavras Dos profetas Que entre vós Profetizam E vos enchem De vãs esperanças Falo as visões Do seu coração Não o que vem Da boca do Senhor Dizem continuamente Aos que me desprezam O Senhor Disse Paz Paz Tereis E a qualquer Que anda Segundo a dureza Do seu coração Dizem Não virá Mal sobre vós Mentira Se você Não crer De fato Como diz As escrituras Você vai perecer E perecer Eternamente Eternamente Então irmãos Temos que pedir O Senhor Discernimento espiritual Para identificar Esses espíritos Que trazem Uma série De enganos Então hoje Estamos vendo Perdão Estamos vendo hoje Essas loucuras Sobre visões Revelações Vozes do céu Mensagens do espírito Através de meios Transcendentais Sonhos Falar em línguas Desordenadas Profecias Experiências Fora do corpo Viagens ao céu Unções Milagres Todas elas Falsas Todas elas Mentirosas Todas elas Enganosas Falsamente Atribuídas Ao espírito santo Mestres Enganadores Que buscam Dinheiro Poder Influência Você pode Lugar a sua TV E ver Qualquer Um Que você Escolher Mas a bíblia Diz aqui 1 Timóteo 4 1 e 2 Ora O espírito Afirma Expressamente Que nos últimos tempos Alguns Apostatarão Da fé Por obedecerem A espírito Enganadores E a ensino De demônios Pela hipocrisia Dos que falam mentiras E que tem Cauterizada A própria consciência São aqueles Evangelicos Aqueles crentes Que nunca Nasceram de novo E você Apresenta a palavra Eles tem a mente Cauterizada Queimada com o ferro Eles não vão querer ouvir Porque nós temos A nossa doutrina Doutrina De igreja Leva para o inferno Doutrina De igreja É a pior desgraça Que já inventaram Na face da terra Ensino de homens Que a palavra Fala ensino De demônios Porque anulam Cristo e a sua cruz O Espírito Santo Veio para aplicar A obra da cruz Nas nossas vidas Mas o povo Não querem E o pai Chora Chora por isso Né Então queridos Primeiro Sem nós termos Um profundo desejo De crescimento espiritual Nós vamos Estagnar Estagnando Nós vamos Retroceder Ou vamos Apostatar Né Portanto Vamos ver aqui Alguns versículos Em Apocalipse Capítulo 2 Vamos começar A partir do versículo 7 Que Aqui é o Espírito Santo Endereçando Essas cartas Para as igrejas Então Apocalipse Capítulo 2 Versículo 7 Nós temos uma declaração Aqui muito importante Do Espírito Né Que diz assim Ele não manda Ouvir os profetas Ele manda Ouvir o Espírito Né Então diz assim A palavra Apocalipse 2 Versículo 7 Carta às igrejas Diz assim a palavra Olha Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Irmãos O Espírito Santo Nunca Vai trazer Algo que não esteja Escrito na palavra Ele fala aqui Ao vencedor A palavra vencedor Aqui É ao maduro Ao ruiós Aquele que está crescendo Aquele que cresceu Aquele que está se aperfeiçoando Ou aquele que está sendo Aperfeiçoado Ao vencedor Dar-lhe-ei Que se alimente Da árvore da vida Que se encontra No paraíso de Deus Vencedor Olha agora aqui irmãos O versículo 11 Que diz assim Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas O vencedor O maduro O ruiós O vencedor De nenhum modo Sofrerá o dano Da segunda morte Porque irmãos Nós sabemos que vai haver Duas ressurreições Aqueles que de fato São crentes Que talvez até conhece o Senhor Até confessa Sua morte e ressurreição Com Cristo Mas não deseja Amadurecer em Cristo Vão ficar aqui E eles poderão Sofrer o dano Da segunda morte Voluntariamente De que maneira? Com a faca na garganta Porque se eles Não confessar Cristo Eles serão Poupados Então irmãos Aí É triste Mas se eles Confessar a Cristo A sua cabeça Vai rolar Então eles Podem Há uma possibilidade Sim De eles ficarem Entende? De não querer O Senhor Então por que Irmãos Não desejar Um crescimento No Senhor E nós temos O Espírito Santo Aí com seus braços Abertos Ele é o nosso Instrutor Aquele que nos guia Ele não vai Nos guiar A qualquer outra coisa A não ser a toda Verdade Que é Cristo Olha só mais um versículo aqui Versículo 17 Diz assim a palavra Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao vencedor Dar-lhe-ei Do maná escondido Bem como lhe darei Uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha Escrito um nome novo O qual ninguém conhece Exceto aquele que O recebe Está vendo? E o 29 Diz assim Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz Às igrejas Está vendo? Então irmãos É necessário Que nós Peçamos ao Senhor Discernimento espiritual Para que Ele Nós Para que Ele então Nos revele Nos mostre Todos Aquele caminho De engano Aquele caminho De ilusão Aquele caminho Que não vai levar Nós a lugar nenhum Então vamos Avançar um pouquinho Mais aqui Irmãos Movimento Carismático Roubou o Espírito Santo E criou um bezerro De ouro E eles estão Dançando em torno Do bezerro de ouro Como se ele fosse O Espírito Santo Sabe como é Que isso funciona? É quando a igreja Coloca o Espírito Santo Como a centralidade Da igreja E não o Senhor Jesus Estraga tudo irmãos Porque Cristo Ele é O centro da igreja Cristo é a nossa centralidade O Espírito Santo É aquele que vai Como aquele holofote Vai nos mostrar Para nós Cristo Vai nos apontar Para Cristo Para que Cristo Seja formado Em nós Né? Então essa aqui É a ideia aqui Então eles ficam dançando Caindo Caindo no Espírito Caindo para trás Estribuxando Pulando igual mod Aquela emoção Da alma Em nome do Espírito Mas não tem nada a ver Com o Espírito Santo De Deus Isso é muito triste Para o povo de Deus Né? É uma falsa forma Do Espírito Santo Nós temos trocado O sobrenatural O ministério do Espírito Santo Pelo pragmatismo Esse era O pecado dos Gálatas Em Gálatas 3.3 A palavra de Deus Diz assim Sois assim Insensatos Que tendo começado No Espírito Estejais agora Vos aperfeiçoando Na carne Irmãos Existe uma tendência Muito grande Se nós não cultivarmos Um relacionamento Com o nosso Senhor A gente vai começar Na carne E Inesperadamente Estamos Querendo Aperfeiçoar Aliás Começamos no Espírito E somos tendenciosos A nos aperfeiçoarmos Na carne É fazer Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Fazer aquilo Para que Deus Então vai nos abençoar Não é por aí Irmãos Porque Queridos Quando nós Venhamos fazer Alguma coisa Na carne É na suficiência É na suficiência Que Ele vai suprir Quando nós Falarmos É na suficiência Dele Não é assim É uma operação Estática Agora não precisa Fazer mais nada Não Muito pelo contrário Agora que você Vai fazer tudo Mas Ouvindo a voz Do Espírito Quando Ele pedir Para eu e você Fazer alguma coisa Ele vai nos habilitar Ele vai nos capacitar A realizarmos Todas as coisas Né Porque aqui irmãos Quando nós começamos Nos aperfeiçoar na carne Fazer alguma coisa Para Deus Vai vir retrocesso Sobre a nossa vida Quer ver? Tem um texto aqui Em Gálatas capítulo 4 Abra lá No versículo 8 e 9 Onde Paulo tratou Profundamente Com os Gálatas Sobre essa questão Aqui de Retrocesso Né Que eles começaram bem Começaram no Espírito Mas eles estavam Retrocedendo E aí Paulo diz aqui Em Gálatas 4 8 e 9 Diz assim a palavra Outrora porém Não conhecendo a Deus Servieis a deuses Que por natureza Não são Mas aqui que está o ponto No versículo 9 Mas agora Que conheceis a Deus Ou antes Sendo conhecido por Deus Como estáis Voltando Retrocesso Voltando outra vez Aos rudimentos Fracos e pobres Aos quais De novo Quereis ainda Escravizar-vos Entende Começaram no Espírito Mas queriam ser Aperfeiçoados na carne Nós temos que fazer Temos que guardar isso Temos que guardar aquilo Olha os mandamentos Do Senhor Irmãos Se estamos em Cristo Jesus Nós não estamos mais Debaixo de lei nenhuma Estamos debaixo da graça É Você está anulando a lei? Não Temos que exaltar a lei Mas nós vamos cumprir tudo Na suficiência Da pessoa do Espírito Santo Vamos avançar um pouquinho mais Onde está o manso Onde está o humilde E o modesto Onde o Espírito Santo está Cristo será exaltado Será Cristo E será Cristo novamente Quem recebe todo o louvor Toda a honra E toda a glória O Espírito Santo é ofendido Se Cristo não é exaltado A sua obra é apagada Quando a carne é engrandecida Está vendo aqui? Então O Espírito Santo Ele é ofendido Também entristecido Quando Cristo não é exaltado E a obra dele É apagada Quando a carne é engrandecida O apóstolo Paulo Meus irmãos Era um varão Que não fazia outra coisa Senão exaltar a Cristo Por meio do Espírito Santo Vamos ler agora Filipenses 1 verso 20 Segundo a minha ardente expectativa E esperança De que em nada Serem envergonhado Antes com toda a ousadia Como sempre Também será agora Será Cristo engrandecido No meu corpo Quer pela vida Quer pela morte Então irmãos Apóstolo Paulo Eu não estava preocupado Ele esqueceu de si O importante é que Cristo Não Paulo Seria engrandecido nele Ou pela vida Ou pela morte Então Nós temos vivido dias De grande distração E de grande confusão Na casa de Deus As pessoas estão Totalmente perdidas De uma forma geral Ele não sabe para onde Que vai Não tem uma relação Profunda com a pessoa Do Espírito Santo Vivem para si Mas Paulo nos lembra Que nós somos comprados Por preço E a nossa responsabilidade É que ele seja glorificado Na nossa vida E Paulo aqui foi mais longe Quer pela vida Quer pela morte Quem é o Espírito Santo? Ele é totalmente Deus Não é uma coisa O Espírito Santo Não é uma influência O Espírito Santo Não é um tipo de energia Que emana de Deus O Espírito Santo É Deus Um membro da trindade Uma pessoa A completa essência de Deus Como uma personalidade E identidade própria As escrituras são claras Sobre isso Ele é igual Em natureza e atributos Eu vou repetir isso Ele é igual Ao pai e ao filho Em natureza E atributos Ele não é menor Em nenhum sentido Ele é totalmente Deus Da mesma forma Que o pai e o filho O são Aí coloquei Esse texto aqui Que vai mostrar Principalmente no batismo Que Deus pai Deus filho E Deus Espírito Santo Estão envolvidos Porque o Espírito É Deus Mateus 28 19 e 20 Diz assim a palavra Ide portanto Fazei discípulos De todas as nações Batizando-as Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho ordenado E eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Portanto ele fala aqui Esse Ide O que está envolvido Aqui é o Espírito Santo Lembra que Quando aqueles irmãos Estavam reunidos E também nós Recebereis poder Ao descer sobre vós O meu Espírito E ser-me eis Minhas testemunhas É o Espírito Santo Que nos habilita A testemunhar De Cristo Ide portanto Fazei discípulos Fazei discípulos É no sentido aqui De ensinar Então é o Espírito Quem vai nos ensinar E depois Batizando-os Em nome do pai Que é Deus Do filho Que é Deus E do Espírito Santo Que é Deus Ensinando-os A guardar Todas as coisas Claro que é o Espírito Em nós Que também vai nos habilitar A ensinar essas pessoas A guardar Porque ele diz aqui E eis que eu estou Convosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos Então irmãos Podemos ter dúvida Que somos habitados Pela bendita Pessoa do Espírito Santo Ele está em nós Ele habita em nós Ele é um conosco Muitas pessoas Brincam com o Espírito Santo Isso é porque Não viram O erro de perto São coisas trágicas Irmãos Nós estamos no Espírito Pois já nascemos de novo Para nós Cristo é uma esfera espiritual Na qual habitamos Porque quando Coloquei esfera espiritual Aqui Neste mundo Existe duas esferas Ou nós estamos Na esfera De Adão Ou estamos na esfera De Cristo Nem mencionei Adão Aqui para Ganharmos mais tempo Então Para nós Cristo é uma esfera espiritual Na qual nós habitamos Pela graça de Deus Pela ação da palavra E pela fé Que foi gerada em nós Por obra do Espírito Santo Nós fomos unidos A Cristo Além de estarmos em Cristo Nós estamos no Espírito Portanto Somos encorajados A andar No Espírito Gálatas 5.25 A palavra diz assim Se vivemos no Espírito Andemos também No Espírito Irmãos O que é andar no Espírito? Andar no Espírito Romano 6.4 Fala assim Andar em novidade de vida Andar no Espírito É andar em vida nova O que é andar no Espírito? Andar no Espírito É andar por fé 1 Coríntios 5.7 É andar no Espírito O que é andar no Espírito? Andar no Espírito É Efésios Capítulo 4.1.2 Andar no Espírito É andar em amor Andar em longa animidade Andar em paz Andar em alegria Tudo isso é andar no Espírito É expressar A vida de Cristo Que de fato Está em nós É andar na luz Andar em comunhão com Ele Isto é andar no Espírito Tão simples Podemos complicar As Escrituras afirmam que Jesus Pelo Espírito Eterno Se oferece sem mácula a Deus O Espírito o guiou para o deserto Para ser tentado pelo diabo Ele encheu o homem de Jesus Não por medida Para que Jesus passasse por todas as experiências humanas Ele habilitou Jesus Para aprovação Para necessidade Para tribulação Privação Para dores Cansaço e fraquezas Irmãos Você lembra quando Aqueles que nós estamos tão fracos Tão debilitados O Espírito Santo Ele é aquele que conhece de uma forma tão profunda As nossas fraquezas Porque todas as fraquezas O Espírito passou Na pessoa de Cristo Então Ele te entende As tuas fraquezas Ele entende as nossas fraquezas Ele entende as nossas frustrações Né? Pelo Espírito Jesus foi para a cruz Morreu Mas o Espírito Mas o Espírito O ressuscitou Dentre os mortos E também nos vivificará Pois Ele habita em nós Então irmãos Esse último texto aqui Que a gente vai analisar Vai falar Que aquele Espírito Que habilitou Jesus Em todas as coisas Aquele Espírito Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Ele também fará isso Comigo E com você Então vamos ler aqui O último texto Romanos 8,11 Que diz assim Se habita em vós O Espírito Que ressuscitou A Jesus Dentre os mortos Esse mesmo Que ressuscitou A Cristo Jesus Dentre os mortos Vivificará também O vosso corpo mortal Por meio do seu Espírito Que em vós Habita Irmão Você viu que lindo aqui Se habita em vós O Espírito O Espírito Daquele Que ressuscitou A Jesus Dentre os mortos Esse mesmo Espírito Que ressuscitou A Cristo Jesus Dentre os mortos Vivificará também O vosso corpo mortal Por meio do seu Espírito Que em vós Habita Irmãos Isso é maravilhoso Eu sei que Falar sobre o Espírito Santo É um assunto Que não se esgota Mas em outras reuniões Não domingo que vem Mas em outras A gente vai voltar Para ver outros aspectos Do Espírito Santo Na medida do nosso Crescimento Do nosso avanço No Senhor Então Ele quer Que nós o conheçamos De uma forma maravilhosa Para termos comunhão Com Ele Amém Vamos ter uma palavra De oração Pai Obrigado Por nos enviar O teu bendito Espírito Para que Ele falasse Das riquezas Do nosso bendito E amado Senhor Jesus Pai Que seria de nós Se não fôssemos habitados Pelo Senhor Tu és aquele Que pode todas as coisas Por isso Pai Pelo teu Espírito Coloque em nós Um profundo anseio Em conhecer o Senhor Este anelo Para buscar o Senhor Para viver uma vida Aos teus pés Aprendendo a Cristo Faça isso Em nossas vidas Pai Que a palavra Que foi ministrada Possa operar em nós E ter em nós Um efeito Gracioso Para que então Sejamos estimulados Pelo mesmo Espírito A buscar Uma vida de intimidade Com o Senhor Em nome de Cristo Nós oramos Amém 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 Amém